Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Uma ovelha desgarrada sentia a falta da mãe Uma pessoa que ama sempre traz desilusão São coisas do nosso mundo que tem de acontecer São coisas do nosso mundo que não podem perecer Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Anda, Magazine Uma ovelha desgarrada sentia a falta da mãe Uma pessoa que ama sempre traz desilusão São coisas do nosso mundo que tem de acontecer São coisas do nosso mundo que não podem perecer Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço do mundo lutando contra o pavor Obrigado.